O trade turístico cearense aguarda com grande expectativa a alta estação. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Hoteleiras, a taxa de ocupação em Fortaleza nos últimos dias de 2014 será de aproximadamente 95%. As férias estão chegando e a cidade de Fortaleza se prepara para receber os turistas que vêm do exterior ou de outras partes do Brasil. No entanto, para ser um destino turístico de sucesso na alta estação, a Terra do Sol e seus atrativos são divulgados durante todo o ano. Nós participamos de feiras e eventos nacionais e internacionais, sempre mostrando captar turistas como eventos para a nossa cidade, para o nosso estado. A gente procura fazer toda a divulgação do nosso destino, dos nossos atrativos naturais e os empresários da rede hoteleira, dos parques aquáticos e temáticos que nós temos. Mas a expectativa de aumento do fluxo na rede hoteleira fica mesmo para os últimos dias de dezembro. A alta temporada só começa especificamente após o Natal. E tem o seu pico, o seu dia máximo, que é o dia 31 de dezembro, que é o Réveillon. Então, o mês de dezembro em si, a ocupação é algo em torno de 65%, 66%. Após o dia 25, Natal, essa ocupação sobra dia a dia, ficando aí com o seu ápice no dia 31. A ocupação média, nesses dias, algo em torno de 95% até o dia 31. Ainda segundo o Regis Medeiros, os hotéis da cidade devem fechar o ano com cerca de 72% de ocupação. De acordo com ele, o número positivo está além do previsto, já que este foi um ano eleitoral e atípico para o nosso turismo. O Ceará tinha no passado uma sazonalidade muito forte, ou seja, ocupações altíssimas nas altas temporadas e baixa nessas entre-savos. Essa sazonalidade diminuiu muito, porque nós estamos conseguindo realmente trazer muitos eventos, congressos e feiras aqui para o Ceará.